Meu nome é José Serrida Chagos, sou aluno do programa Força no Esporte Segundo Tempo e fui selecionado para carregar a tocha olímpica e na hora eu não acreditei. Eu fiquei meio assim e tal, porque é uma oportunidade única carregar a tocha olímpica no nosso país. As Olimpíadas estão esse ano também no nosso país e é uma sensação gratificante. Se não fosse o programa Segundo Tempo, eu não estaria hoje representando o Brasil e carregando a tocha olímpica.